Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csigol.net. Tô com o pessoal do Discord aqui. Tô com o Bezada com o T-Sketch e o Leon aqui, cara. Dá um oi, pessoal. E aí, beleza? Salve, pessoal. Deixa eu só mexer um pouquinho no micro do pessoal pra ficar bom pra vocês. E, guys, seguinte, hoje eu tô aqui com aquele desafio novamente pra quem tá ligado. Eu tô movimentando o Discord. Todo dia eu vou tá gravando vídeo com os inscritos aqui valendo o Alinho. O vídeo de hoje vale dois do Alinho via boleto, beleza? O de três já foi. Foram um de três, dois de dois. E, guys, é o seguinte. O ganhador vai ganhar dois do Alinho via boleto, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou dar 50 dólares na mão de cada um e vocês vão me dar cal. Quem mais profitar com os 50 dólares ganha os dois do Alinho, beleza? E, tipo assim, vamos começar pela Ordinatura do Discord, que é o Bezada. Você tem 50 dólares. Você pode abrir a caixa que quiser. Você pode fazer o pivete que quiser. Só que é o seguinte. Só pode de um a quatro caixas, beleza? Beleza, beleza. Guys, bora lá. Manos, quem começa o Bezada? Bezada, você tem 50 dólares. Faz o que você quiser aí. Só dá cal. Abre uma Covert primeiro. Uma Covert. Beleza. Cara, mais ou menos. Não foi bom, mas também não foi tão ruim. Ah, não. Foi ruim sim. Não, foi ruim demais. Cara, você tem 34 dólares ainda. O que você vai fazer? Abre aquela do Lula Molusco ali. Bora, uma Lula. Vai te sobrar 14 dólares. Mano, a do Lula, velho. É uma Fire Service, será? Deu bom, cara. Você profitou. Deu bom. 34 dólares. Ó, 14 dólares você tem. Sua última caixa pode ser a... 14, hein? É isso. Uia! Ó. Nem ferrando. Cara, que cagada. Olha isso, velho. Nossa. Que cagada, velho. Bora, bora. Você tem 14 dólares. O que você vai fazer? Abre a do Cheve. A do Cheve. Bora lá. Vai te sobrar 5 dólares. Weston Rebel. Cara, deu exatamente 7,50. É. Não foi tão ruim, mas também não... Não foi tão bom, mas também não foi ruim. Cara, você tem 5 dólares. Não, você tem... É 5 dólares. O que você quer fazer? E aquela caixa nova lá em cima? A Epic Windy 4. Bora lá, então. E vai te sobrar um dólinho e 40. Um dólinho e 30, na verdade. Um dólar porque tava com centavos a mais. Você tem um dólar. Aí você vê que você quer fazer com um dólinho. Nossa, velho. Quase, cara. Sanduíche de Hot Rod. Um dólinho. Abre aquela primeira lá. Ah, não. Abre essa de Glock ali embaixo. A de Glock? Qual? É... Calma aí. Essa daqui, ó. É, ela mesmo, ela mesmo. Bora. Pode vir o Bullet Queen, a Neonor. Tem Fade também. Passou a Fade. Aí, ó. Duas Fades passaram. Mano, catacumbis. Beleza, mano. Você é o Bezelda, né? Bezelba. Você fez 50.92, cara. Você profitou. Com um bônus aí, está no Profit. 50.92. Anota aí. Você, por enquanto, está ganhando os dois dólinhos. Beleza? Vamos ver se alguém vai fazer mais que você, velho. Quem é o próximo, guys? Opa. Leon Temi. E aí, Leon. Beleza? Leon ganhou um sorteiozinho do YouTube lá, né? Sim. Ganhou vários sorteios. Muito bom. Leon, você tem... Ó, até 101. Você tem 50 dólares aqui para abrir. Só dá sua calma. Lembrando que é de uma 4x. Certinho. Vamos começar com a do Saulo. Bora. Quantas? Uma? Duas. Não, três caixinhas. Três caixinhas. Vai todo o seu saldo, vai. Bora lá. Vai todo o saldo. Vai todo o saldo. Vai todo o saldo. Mas é uma cal boa. É uma cal boa. Você pode profitar muito. Você pode perder, eu profitar muito. Eu gosto desse cal. Eu também faria a mesma coisa. Se vocês fizeram. Bem ousado. É. Nem sempre é ousadia e alegria. Cara, as 13 dólares você tem 1 dólar. Gostaria de fazer o upgrade. 1 dólar e 50 para você fazer o upgrade. Você tem 1,50 para fazer o upgrade. Se bem que os upgrade realmente estão bem ruins. A caixa da mulher lá está quanto? Do dia das mulher. Se quiser você abrir uma dela. Pode ser ela então. É, guys. O leão teve azar, velho. Mano, eu respeito, velho. Teve bastante azar. Cara, tipo assim. A cal dele foi boa. Eu também. Se eu pegasse, tipo assim. Eu abriria 4 Elon Musk. 4 porque é mais chance para ofitar. Mas é aquilo. É 50,50. Esse tipo de cal é tudo ou nada, entendeu? O outro ali ele abriu mais safe. Para tentar fazer o valor. O leão já tentou passar. É aquilo. Não deu sorte, leão. Mas vamos ver aí o próximo aí. Cara, você tem 50 dólares. Quem que é o próximo? É, sou eu. Sou eu. Nome? É Desketch. E aí Desketch, beleza? Mano, você tem 50 dolinho. Cal é sua, velho. Beleza, mano. Vamos começar com uma do Lula. Bora, uma do Lula. Ousado. Cara, tem bastante skin boa aí. Knottic. 15 dólar. Carro. 15 dólar. 15 dólar. O cara ganhou na Dragon Law, eu dava até 10 dolinho para ele. Capa. Mano, 15 dólar. Não foi tão ruim. Se você contar com bônus, você está no Profit. Você tem... Você gastou 20. Você tem 30. Ó, podia ter sido você. O bônus do... Uma Covert mesmo. Uma Covert, bora lá. Uma Covert, vai te sobrar 14 dolinho e 40 centavos. Ai... Feito é quantos? É. Você tem 14 dolinho, mano. Ah, manda uma do... FKS lá. Uma do FKS. Começou com 115. Cara, você tem 4 dólares e 60. 4 dolinho. 4,65 para ser exato. Vamos mandar uma do Coffin Dance, então. Vamos ver como está a caixa. Coffin Dance, bora lá, velho. E vai te sobrar ali... 88 centavos ali, que você pode fazer o upgrade se quiser. Esse passo era bom, mas... É. Tem 88 centavos para fazer o upgrade, cara. Cara, vou te falar. Você tem aqui... 33. Você tem que ganhar 20 dólares e 80 centavos para você ganhar. O quem está ganhando fez 50 dólares. Você tem 33, certo? 33. Você tem que ganhar aqui... Se você ganhar... 33. Se você ganhar 18 dólares, você ganha. Com 88 centavos. Ah, mano. Me mandou um upgrade de... Uns 20%. Cara... Tipo assim, tem que ser... Tem que ser... Não, tem que ser 88 centavos. É o que você tem. É o que você tem. 88 centavos. Você tem que escolher uma dessas skins da sorte para ganhar. Porque, tipo assim... É 18 dólares que você precisa, entendeu? Menos que isso você perde. O primeiro ali, você fez 50 pontos quantos? Dezelba? Eu fiz 50 pontos 65. Cara, ele fez 50 pontos 65. Você tem que topar 18 dólares para você ganhar dele. Você tem 88 centavos. Que sobrou do seu saldo. Agora é só você escolher uma espinha aqui e rezar. Ah, vamos naquela primeira glock ali. Espera aqui. Isso. É o máximo que dá 86. É aquilo, mano. Você tem 3% de chance de ganhar os dois dolinhos ou perder. Bora lá ver. Vai, então. É, quase. 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 Não foi dessa vez. Manos, valeu aí para quem participou aí, cara. O Bezelda, o Leon, o Sketch. O ganhador dessa vez foi o Bezelda. Beleza? Bezelda, você é ganhador do Olimpí, você gera o boleto de mano no privado. Eu vou pagar e tacar aqui no vídeo, velho. Para quem participou, valeu aí, mano. É aquilo. Você não ganhou hoje. Mas, quem quiser aí, todo dia eu vou estar gravando coisa, 3D no Discord, dando o alinho aí para o pessoal participar, beleza? Vão ser algum vídeo diferente. Vai ter vídeo de M&M.